Vamos para Paranaíba, lembra ontem que o Alex Santos trouxe aí, falando do júri da... que estava na sentença do Lúcio Roberto Queiroz, da Silva, de 32 anos, policial militar ambiental que matou a esposa e o suposto amante? Pois é, ele foi condenado, né? Foi condenado. O Alex Santos tem as informações. O policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz foi condenado a 32 anos e oito meses de prisão em regime fechado pelos homicídios de Regiane Rodrigues de Araújo e também do corretor Fernando Henrique Freitas, cometido no dia 5 de outubro de 2019 em Paranaíba. Os jurados entenderam que o crime contra Regiane não foi feminicídio e, por isto, esta qualificadora foi descartada. Lúcio ainda perdeu o cargo de militar e também o poder familiar e terá ainda que pagar 30 mil reais para descendentes e ascendentes das vítimas. Os familiares de Regiane disseram que nada vai trazê-la de volta à vida, mas, ao menos, o sentimento é de que Lúcio vai pagar pelos crimes que cometeu. E, de acordo com a investigação, o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa. O julgamento teve início às 8 horas da manhã de terça-feira no Tribunal do Júri de Paranaíba. Lúcio Roberto Queiroz Silva foi acusado de duplo homicídio qualificado. Ele seria julgado em 2021, mas o julgamento foi suspenso por conta da realização de um laudo de insanidade mental. O júri foi presidido pelo juiz Edmilson Ávila e, dos sete jurados, quatro foram mulheres e três homens. Também trabalharam na acusação o promotor Leonardo Palmerston e a advogada assistente Diana Strege. Já na defesa, o advogado José Rosa acompanhou Lúcio desde o começo do caso. E, dos sete jurados, quatro foram mulheres e três homens.